Beleza, gambada? Eu tô gravando mais esse vídeo porque eu esqueci de uma coisa Eu esqueci de deixar a sua app ativa pra mostrar que Ele não necessariamente, o sistema em si, não precisa dela, tá? Eu... ai caramba, deu uma topada aqui Eu, no caso, desativei E isso pode ser usado como argumento, né? Assim, ah, mas você desativou a sua app, é lógico que não vai usar Então eu tô deixando ela aqui ativa, tá? Vou usá-la durante um tempo, deixa eu mostrar aqui pra vocês Free-M, tá ativa aí, tá? 507 MB Deixa eu ver aqui o comando uptime Tá aí, há 12 minutos ativa, você vê que nada de utilizar Enquanto que no Windows, galera, é assim, é instantâneo Você ligou o sistema, ele já vai estar usando, tá? Então, assim, você pode conferir o uso do disco o tempo todo no Windows É incrível isso, é exatamente por causa do uso da memória virtual Então tá, eu vou utilizar aqui mais o sistema E já volto aí Falou! Isso aí, galera É... agora eu tô gravando só mais um pedaço, tá? Deixa eu ver aqui, ó A máquina aí se tá ligada Há 35 minutos Já é 22 minutos a mais Na verdade, 23, né? E... vamos dar uma olhada aqui na memória virtual Você vê, nada, não tá usando nada aí Eu nem bloqueei, não fiz nada Tô usando aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 janelas Tô com o Voco gravando Tô com o terminal aberto Pen drive também E tá aí, ó Usando memória E nada de usar memória virtual Tô usando exatamente, inclusive, o Google Chrome Que todo mundo fala que ele consome muita memória Beleza? Então é só finalizando isso aí Um abraço e... Falou!